1. Alta torre, bonito penacho, água na fruta, flor no caixo, é o coco. 2. O que será? Pense bem, está tudo, está em tudo e nada tem. É a letra D. 3. Quanto mais cresce, menos se vê. É a escuridão. 4. Uma caixinha de bom parecer, que não há carpinteiro que possa fazer. O amendoim. 5. A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é mansa, a filha é danada. É a pimenteira e a pimenta. 6. No campo me criei, cercada de verdes laços. Quem mais chora por mim é quem me faz em pedaços. 7. O que é que está no chão, mas nunca fica por baixo? O tio. 8. Capinha sobre capinha, capinha do mesmo pano, se não adivinhas agora, te dou prazo de um ano. Repolho ou a cebola. 9. Eu sou bicudo e amarelo. Amarelo e, no entanto, se me botam na panela, dou um pulo e fico branco. Ah, essa é fácil. É o milho e a pipoca. 9. Casa caiada, bonita amarela. Telhado de vidro, ninguém mora nela. É o ovo. 11. Verde como folha, folha não é. Fala como gente, gente não é. É o papagaio. 12. Não tem porta nem janela, dona Clara mora nela. O 12 é o ovo. O 13. Tem coroa e não é rei. Tem esporas e não é cavaleiro. Cava no chão e não acha dinheiro. É o galo. Cintura firna, perna alongada. Tocando corneta e levando bofetada. É o pernilongo. 15. O que é o que é? O gafanhotro traz na frente e a pulga traz atrás. É a sílaba G. Sílaba G. 16. Voa, voa pelo ar, feito o riscado balão. Aos vivos dá sustento e aos mortos consolação. A abelha que dá o mel e a cera para as velas. 17. Quem tem procura. Quem não tem, não quer. É o piolho ou a pulga. 18. Quem o faz, não o usa. Quem o usa, não o vê. Quem o vê, não deseja. Por mais lindo que seja, é o caixão. Na água nasci. Na água me criei. Se me puserem na água, na água morrerei. O que é? O sal. 20. Tem bico, mas não bica. Tem asa, mas não voa. É o bule. 21. Dama de branco, vestida, quanto mais alegre está, tanto mais chora sentida. Pergunto eu, quem será? É a vela. 22. Enche a casa, mas não enche a mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. É o botão. 23. Mil damas, mui e formosas, vida e súbito nascer, rubras, rubras como rosas, para em breve fenecer. São as chamas. 24. Igrejinha branca, sem porta, nem tranca. É a... O ovo. 25. Fica molhada, na hora que seca. É a toalha. São todos irmãozinhos, morando na mesma rua. Se um deles errar a casa, todos vão errar a sua. São os botões. 27. Garça branca, em campo verde, bico na água, morrendo de sede. É o barco à vela. 28. Para ser direito, tem que ser torto. É o anzol. 29. São doze irmãs, diferentes de fato. Cada uma tem sua meia, mas nenhuma tem sapato. São as horas. 30. Anda, 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 mas não sai do lugar. É o relógio. 31. Sou frio e também sou quente. Sou fraco e também sou forte. Nunca posso estar parado. Vejam lá a minha sorte. 31. É o vento. 32. Quanto mais se tira, maior fica. O buraco. Sempre quietas, sempre agitadas, dormindo de dia e à noite acordada. As estrelas. 34. O que é o que é? Que quanto mais se tira, mais se tem. É a fotografia. 35. Por um ponto, começa meu corpo. Por um ponto, deve acabar. Quem disser meu nome, só a metade girar. É a meia. 36. Minha mãe tem um manto que ninguém pode dobrar. Meu pai tem um gado que ninguém pode contar. Meu irmão tem um espelho que ninguém pode olhar. É a noite, a estrela e o sol. 37. Quanto mais se perde, mais se tem. O sono. 38. É feito para andar, mas não anda. A rua. 39. O que é o que é? Anda deitado, mas dorme de pé. É o pé. O que é o que é? O que é o que é? Fala sem ter boca e corre sem ter pés. É a carta. A letra M. 43. O que é o que é? Fica sempre na porta, mas nunca entra. A fechadura. 44. 2 são 4 e 3 são 4 também. 4 são 6 e 6 são 4. Pensando bem. Resposta. 1. Quantidade de letras dos numerais. 2. Os numerais 2, 3 e 6 têm 4 letras. Já o numeral 4 tem 6 letras. O que é o que é? Entra na água. E sai sem se molhar. A sombra. Uma cova bem talhada, com seis mortos estendidos. Cinco vivos passeando, dando ordens e sentido. É o violão e a mão do violeiro. Vai longe, bem longe, mas não sai do lugar. A estrada. Eu não tenho todos. Eu não tenho. Todos têm dois. E você só tem um. É a letra O. 49. Está no meio do começo. Está no começo do meio. Estando em ambos assim. Está na porta do fim. A letra M. 50. O que está acima de nós? O acento. O acento. O acento. O acento. O acento. O acento. O acento.